Olá pessoal, hoje vou passar uma dica muito importante para iniciante na confeitaria. Nada mais frustrante do que um bolo que afunda assim que sai do forno, ou que está lindo por fora, mas cru por dentro, ou está queimado por fora e cru por dentro. E você jura que fez tudo certinho? Seguiu a receita ao pé da letra e o bolo não deu certo? Embora vários fatores possam contribuir para este resultado, se você fez tudo certo, é bem provável que o problema tenha sido no seu forno, sabia? Então, respondendo a pergunta, qual é o melhor forno? Gente, é aquele que você conhece bem, mas muito bem. Sendo a gás ou elétrico, mesmo conhecendo bem o seu forno, pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença no próximo bolo. Então, eu vou passar algumas dicas para você. E se você deseja fazer seus bolos cupcakes bem casados no forno a gás, bom, vamos lá, vamos começar então. Invista então num termômetro para fornos, gente, não são caros. E pesquisando, eu vi por até 20 reais na internet. E olha, isso ajuda bastante, hein? Especialmente para gás de botijão, pois a temperatura varia muito. E em função, né, assim, da quantidade de gás que ainda resta dentro do botijão. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens do forno a gás. No fogão, que tem quatro bocas, é possível assar bolos de até 4 quilos, ou você pode conseguir colocar uma assadeira de 35 por 25. E no forno de seis bocas, bolos de até 6 quilos, ou assadeira de 45 por 30 centímetros. Outra vantagem também é o baixo consumo de energia elétrica, porque é a gás, né, gente? Ele é muito rápido também na hora de esquentar e de esfriar. É ótimo para as receitas que precisam de um longo tempo de cozimento, mas tem suas desvantagens. Vou falar um pouquinho das desvantagens. Olha só, ele ocupa um espaço muito grande na cozinha, né? Ele não funciona sozinho. Além dele, você ainda precisa ter um espaço por botijão de gás e para também a tubulação que liga um ao outro. Há desperdício de gás no pré-aquecimento. A temperatura do forno, a gás, pode não ser tão exato como já dei a dica, né, do termômetro. Então é importante que você também tenha um termômetro dentro dele. Ele aquece também mais na grade inferior do que na superior. As temperaturas mínimas e máximas dele são limitadas. Exige cuidado com vazamento, né, na troca de botijão, caso não seja o gás encanado. Além do risco de vazamento. A limpeza também requer mais trabalho, caso não seja aquele modelo autolimpante, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o forno elétrico. O forno elétrico, gente, aquece por igual. Olha que maravilha, hein? Mantém também melhor a temperatura. Aça de maneira mais uniforme, sem aquela crosta na superfície. Mas se você deseja comercializar bolos, fique atento no consumo de energia. Com esse tipo de forno, um bolo ou outro, tudo bem. Mas imagine então uma demanda grande de bolos. Pode considerar aí mais alguns chuveiros em casa, hein? Vou falar um pouquinho sobre a vantagem dele. Ele possui o melhor controle de temperatura. Possibilita assar, então, diferentes pratos ao mesmo tempo, ou bolos, né, ao mesmo tempo. Desliga automaticamente. E após ser desligado, mantém o calor por mais tempo. Ideal para manter o alimento, né, mais quente. Mas no caso do seu bolo, não. Porque você vai tirar ele do forno. Utiliza apenas a energia elétrica. Não depende de gás pra funcionar. Que legal! Possui também, gente, a função grill. É fácil de limpar, mas tem desvantagens. Eu vou falar agora pra você, olha só. Necessita de mais tempo pra esquentar e esfriar, demorando mais pra atingir a temperatura ideal. A maioria dos modelos funciona. 220, né? Exigindo uma adaptação na corrente normal, se for diferente. O preparo do alimento pode ser também interrompido na falta de energia. Já pensou? O seu bolo tá assando e acabou a energia? O espaço interno dele também é menor. É mais caro do que o forno a gás também e consome mais energia elétrica. Vou falar um pouco sobre o forno a gás industrial ou forno de lastro. Ele é ideal pra quem deseja ter altas produções de bolo. São fornos que chamamos de lastro ou guilhotina. E na parte inferior dele, existem algumas pedras que permitem um assamento mais preciso e uniforme. Vamos para as vantagens dele, então. É possível assar até quatro assadeiras ao mesmo tempo, numa única fornada, tá bom? Aquelas assadeiras de 35 por 25. Não tem consumo de energia elétrica, é a gás. É muito rápido na hora de esquentar ou esfriar, por causa das pedras. É ótimo para as receitas que precisam, assim, de um longo tempo de cozimento ou de assamento. Possui também termômetro para o controle de temperatura. E é possível também atingir temperaturas muito elevadas. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a desvantagem dele. Ocupa um grande espaço na cozinha, porque ele é gigante, gente. Além dele, você ainda precisa ter espaço também para o botijão de gás e para a tubulação também, que vai ligar, né, um ao outro. Há desperdício de gás no pré-aquecimento, porque demora um pouquinho, né, e ele acaba vazando. Exige cuidados com vazamento na troca de botijão também. Então, toma bastante cuidado, além do risco de vazamento. E não se esqueça de que estamos nos referindo a bolos, ok? Pois para pães a conversa é outra. E com certeza eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Capacidade ideal de cada forno para você. Olha só que legal! Depois de escolher se você vai seguir com o modelo de embutir ou de bancada, outro ponto importante é verificar o espaço interno do aparelho, que deve ser escolhido conforme a sua necessidade do dia a dia. Em geral, você pode levar em consideração os seguintes tamanhos. Nós temos aí forno de 10 a 20 litros elétricos, né, ou então a gás também. Para aqueles que moram sozinho ou não precisam cozinhar em grande quantidade, esse forno é ideal. Então, o ideal são assim, modelos mais compactos. Ou se você vai assar bolos, como bolos da vovó, por exemplo, que não requer muito espaço interno dentro do forno. Fornos de 30 a 50 litros, aquele fogãozinho de quatro bocas, para quem costuma usar o forno com frequência, é bom e também precisa de um pouco mais de capacidade. Então, esse forno é ideal. Sua produção do bolo já é um pouquinho maior, né, e a assadeira já começou a aumentar aí de 35 por 25 centímetros. Então, esse forno de 30 a 50 litros é ideal para você. Agora, tem o forno de 60 a 90 litros, que é aquele fogão de seis bocas para as famílias grandes ou as pessoas que gostam de cozinhar em grande quantidade ou fazer uma produção do bolo ainda maior, né. E as formas já começam a aumentar, 45 por 30. E para bolos acima de 6 quilos também. Possui maior espaço interno e permite assar vários bolos ao mesmo tempo, ou pelo menos dois bolos, um em cima ou embaixo, daqueles grandão que eu já falei, né, de 45 por 35 centímetros. Esses fornos aí de acima de 50 litros, 60, 90 litros para você aí que quer já fazer uma produção grande dos seus bolos, é ideal, tá bom? Então, para você confeiteiro ou confeiteira de plantão que vai iniciar ou está iniciando na confeitaria ou está querendo mudar de forno, gente, tudo começa por aqui. Afinal, você precisa assar bolo. Não é assim que começa? Assando o seu bolo? E muita gente me manda e-mail perguntando todas essas dúvidas. Quer saber qual é o melhor tamanho de forno para poder, né, começar aí na nossa confeitaria, nesse projeto. Aliás, a confeitaria é sempre um projeto, né, gente? A gente já tem que começar fazendo alguns investimentos e esse é o primeiro de todos. Vamos iniciar pelo forno? Beleza, então. Então, assista novamente esse vídeo várias vezes até você ficar. Anota também no seu caderno, porque o confeiteiro precisa ter tudo gravado, tudo anotado. Não me pergunte de marcas de forno, porque hoje em dia tem tantas marcas boas no mercado. O importante é você definir se você quer forno a gás, elétrico ou lastro ou outros tipos. Se é de bancada, se é embutido, se não é, tá bom? Então, decida o que você quer. Veja aí os tamanhos direitinho que eu passei para você e faça a sua escolha. Estou chegando com novas dicas e eu espero você na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.